Eu, meia, meia. Eu, atrás. Eu, você. Eu, meia, 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 meia. Escolha! Ja! Escolha! Vai, vai, vai! Yes! Eli! Yes! Vai, vai, vai! Yes! Vai, vai! Vai, vai! Come on! Vai, vai! Eh! Eli, acelera! Eli! Yes! 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 Ei! Eli! Eli! Yes! Eli! 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 Vai, puxa que dá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.